MÚSICA MÚSICA E o Fala galera aqui é o Luiz, hoje então bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal Trazendo pra vocês mais uma partida da Liga dos Youtubers E hoje é contra o grande Milk, 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 Milk Estamos na segunda rodada, tem ainda mais 10 pela frente né, já que são 13 participantes E ganhamos a primeira do Holy Goal, agora pra segunda rodada da Liga dos Youtubers Infelizmente a minha captura da webcam e do áudio eu perdi, belezinha, eu realmente perdi a captura dos dois E a gente vai ficar só com o jogo, eu poderia também comentar por cima, mas eu vou pôr os lances cruciais E depois no final do vídeo eu vou novamente voltar aqui né, e explicar pra vocês o que eu achei da partida em geral Falar um pouquinho mais sobre os patrocinadores que estão no link do vídeo né, e o link de todo mundo que tá patrocinando E também tá participando aqui da Liga dos Youtubers vai se encontrar na descrição Então a descrição é muito importante, pausa o vídeo agora se você puder Segue as redes sociais de todos os patrocinadores porque é muito importante Já que eles estão apoiando a Liga, pagando a nossa saída a São Paulo, as premiações Tudo que a gente tá tendo de tão bacana que vocês estão vendo nesse ano do FIFA 16 Acho que falei tudo, vou deixar vocês com o jogo, depois eu volto Falar um pouquinho mais sobre os patrocinadores Boa noite. 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 O que é isso? O que é isso? E é basicamente isso aí que vocês viram, a gente acabou perdendo de 2x0 pro senhor Milk na segunda rodada, ganhamos a primeira que eu não falei no início do vídeo para o Rodrigo, a gente ainda continua com os três pontinhos. Mas eu queria falar algumas coisas que eu achei desse jogo aqui, que eu vou não dar uma chorada né, como sempre, mas eu vou explicar o que eu senti desse jogo, quem gosta e quer hashtag BDA. Se você ouvir a minha explicação, fica aí. O Milk realmente jogou muito bem, quem vê aí pelo canal dele, seja muito bem-vindo, realmente ele conseguiu me anular em algumas partes. Só que quem viu o jogo pelo primeiro tempo, pelo menos, viu que eu terminei com uma posse de bola muito maior, terminei com 57% de posse de bola. Esse com certeza foi o jogo que eu não senti o meu time da forma que eu joguei com ele todos os jogos. O William que estava sendo maestro sempre, ele aparentemente não quis jogar, ele sempre errava todas as bolas. Os dois fatores principais para que se dê uma vitória minha, é o domínio de bola e o passe. Sem esses dois eu não consigo jogar, eu posso até errar algumas finalizações, quem me assiste aí nas streams, entre outros lugares, sabe que eu tenho muitas chances para fazer gol. E às vezes eu não faço, eu não sou o cara melhor finalizador que sempre faz gol. Eu queio bastante chances, bastante chances mesmo, que não foi nesse jogo né, vocês viram que eu não chutei uma fucking bola a gol. Pelo mesmo motivo de nesse jogo, no meu time estar errando esses dois principais que são no meu futebol. Eu acho que eu tenho um passe muito bom, que vai sempre certo, e também um domínio de bola. E nesse jogo, o Coutinho cara, que tem um ótimo domínio de bola errando, o William, Miquetarian, todo mundo cara, demorando para dominar. E quando dominava, meio que não fazia realmente o que eu queria. E isso cara, foi me deixando puto, mas puto. Sem falar né, da gente ter tomado aquele gol de falta, que golaço do Tevez de falta, aos 15 minutos do primeiro tempo. Aquilo dá uma broxada, e vou te falar hein mano, eu sabia que ele poderia chutar, mas eu nunca imaginei que ia dar gol. Tava ali a 40 metros de distância, já que a bola tava um pouco longe, já demorou para chegar o gol. E ele ficou parado por um tempo, é o bug do goleiro. Foi uma bela falta do Tevez, só que eu também acho, aí que o goleiro deu uma bugadinha como sempre, e poderia ter defendido. Aí o que eu fiz? Tive que botar o meu time pra frente. Teve algumas bolas que eu entreguei pro Milk, por meu time não estar voltando do jeito que estava no modo normal. Meu time não voltava mais pra ajudar, dando tantos contra-ataques pro Milk. E uma coisa que eu ia falar, o Milk aproveitava qualquer bola. Se ele pudesse chutar a bola do meio de campo, ele chutava. Cês viram no final do primeiro tempo, uma bola com o Tevez que nem tinha como chutar. Ele pegou e chutou, vai que a bola entra de novo como foi a falta. Com o De Bruyne, quando a bola sobrou na entrada da área, ele pegou e chutou. O Farman teve que fazer uma bela defesa. Então o Milk aproveitou melhor, eu mudei a formação, achei aquela formação sensacional. Eu tava testando, tava treinando com ela há um bom tempo. E todos os jogos eu tinha ganho com ela, todos os jogos. Meu time tinha jogado muito bem, muito bem mesmo. E agora contra o Milk, meu time simplesmente não sabia passar a bola do jeito que eu queria e dominar. Que são os principais fatores do meu jogo. Mas, acontece né pessoal, a gente tentou fazer o máximo. Eu juro pra vocês que na próxima rodada eu vou dar 200% de mim. Não se preocupem, hashtag BDA aqui no vídeo. No vídeo também do Milk, vão conhecer o canal do Milk, tá? É o pior gamer do mundo, o link vai se encontrar na descrição. O vídeo dele vai se encontrar aqui embaixo na descrição. Dê uma visitadinha, deixa aquele hashtag BDA. Aqui é só uma zoeira. Infelizmente não deu pra ganhar hoje, infelizmente não deu. Queria agradecer aos patrocinadores da Liga, a Fonte Energy Drink. Também temos a Playpad, a loja dos youtubers. A Bsog que vai transmitir os nossos jogos. A Arena Virtual, a GG Controles também. Obrigado a todos aí os patrocinadores que estão aí patrocinando essa liga maravilhosa. Que é a Liga dos Youtubers. Se você não é inscrito, se inscreva no canal pra não perder os próximos. E claro, deixa aquele gostei se você gostou. Acho que você não gostou da minha derrota. De qualquer forma, aquele gostei vai ajudar muito, vai me dar um ânimo a mais. Então aquele joinha cabuloso. A playlist com tudo da Liga dos Youtubers vai se encontrar também na descrição, tá aqui embaixo. E você pode, com certeza, dar aquela olhadinha nos outros se você ainda não viu. Tudo que você precisa saber dos patrocinadores, dos participantes, está aqui embaixo, na descrição. Um grande abraço do Luiz, um beijo, até o próximo vídeo. Marquídeo. Marquídeo. Ah, velho. Tomar amarelo aí, velho, porque... Ah! Eu fui cruzar a bola! E o filho da mãe pegou a bola de mim e aí logo de uma vez eu dei um carrinho. Eu fui cruzar a bola, velho. Marquídeo. Fui.